Esta foi a segunda turma da leve inicial de 60 jovens contratados que passarão por um treinamento na fábrica da Café Cacique em Londrina, no Paraná. Eles irão permanecer oito meses na sede da empresa, se preparando para atuar na fábrica que será inaugurada em Linhares. O embarque dos 30 jovens aconteceu na manhã desta terça-feira. Cheio de entusiasmo, o Carlos Roberto estava bastante animado com a nova oportunidade de emprego que constou. A expectativa é muito boa, é uma oportunidade que a Cacique tem dado aos jovens de Linhares, de ter um conhecimento vasto na área de alimentos, e a expectativa é as melhores possíveis. Eu trabalhei na área de alimentos, aqui na Leão Bebidas e Alimentos, onde eu trabalhei cinco anos e seis meses, já tenho um certo conhecimento na área de operação de máquina industrial, e a Cacique está vindo para aprimorar mais esse conhecimento. Para o secretário de desenvolvimento econômico de Linhares, a contratação desses jovens é um reflexo dos esforços do município desde 2017 para abrir novos postos de trabalho. E esses investimentos gerarem renda, gerarem emprego e oportunidade para os jovens. Esse é o nosso trabalho, foram 30 o mês passado, estou indo mais 30 agora, depois vão ser treinados mais aproximadamente uns 60. Então, no início, vão ser mais de 150 funcionários, chegando a 212 só na Cacique. E temos outros investimentos também, como a Fibra 100 já está em implantação, já contratou em torno de 35 funcionários, a Abrinox contratou em torno de 60, a Maxcor em torno de 15, a Vale Ovo vai iniciar a contratação. Tem outras empresas chegando no município, então o município de Linhares está de parabéns. O prefeito Guerino Zanon também acompanhou o embarque dos novos contratados pela Cacique. Ao falar sobre as novas vagas, ele destacou o bom desempenho de Linhares no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, de 2019, quando o município ficou em quinto lugar geral no estado na geração de emprego. Se pegarmos os números do ano passado, do fechamento do Caged, onde coloca o número de empregos gerados e aqueles que foram também desfeitos no município de Linhares, a gente está batendo na ponta. Isso é muito bom. Isso quer dizer que a cidade constantemente tem gerado novas oportunidades de empregos para todos os linhareses. Durante esse período de treinamento no Paraná, os jovens linharesses que foram contratados pela Cacique poderão retornar para casa uma vez por mês, em que passarão três dias ao lado da família.